Pitada de Gastronomia, com o East Van Vessel. O Pablo, esse prato que o Vessel vai fazer, e que ele vai nos contar, o nome tem uma sonoridade, parece um tapa, parece assim, Tabefe, mas não é Tabefe. Conta para nós, Vessel, não é Tabefe, né? Não, 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 é Escabeche. Débora, se você me permite uma pequena correção, não é hora da fome, é hora do regime, viu? Ah, lógico. Segunda-feira, Pablo, é um dia que nós todos, de comum acordo aqui, dedicamos a perder uma pequena parte do peso ganho no fim de semana. É que com o regime a gente fica com mais fome ainda. Tem que dobrar a dose, né? Estou acordando cedo, tomando café da manhã cedo, aí chega essa hora já faminto. É, eu acordo tarde, comparado com vocês, acordo às cinco e meia, mas é de lá para cá. Já passaram aí, já passaram aí umas boas horas, se bem que eu já comi uma castanha do Pará e uma tâmara, viu? Que é para aguentar até a hora do pôr. Nossa, que exagerado, como está comendo muito. Bom, o Escabeche é uma receita europeia, na Europa se faz muito Escabeche. Escabeche é um, no caso não, vamos fazer de peixe. Ele é frito, depois ele é curado um pouco no vinagre. Mas na Espanha eles fazem Escabeche de coelho também, então tem várias receitas. Essa de hoje é um Escabeche de peixe. Pescada branca, fica uma delícia. Você vai empanar, só tempera com sal, um pouquinho de pimenta, um pouquinho só de alho, que é gostoso. E passa na farinha de trigo e frita esses filés de... Já corta ele, não deixa ele muito grande. Corte em pedaços de uns 7, 8 centímetros, mais ou menos, para a montagem final do prato. Então, já dá uma fritada nesse peixe e deixa esfriar. Nessa frigideira que fritou, você vai colocar também, digamos, vamos falar em porção para 4 pessoas. Você vai pegar umas 3 cenouras e ralar naquele ralo mais grosso do ralador. Cuidado com o dedo, tá, Pablo? Porque você que é novo na cozinha, entendeu? Nossa, o Pablo agora ficou bravo com essa minha... Não é suposição. Essa crítica construtiva. Não, construtiva. Ô, Pablo, eu já levei uma vez a ponta da unha num ralador, então eu sempre costumo lembrar disso. Dá uma ralada em umas 3 cenouras, um ralo mais grosso. E coloca nessa frigideira que você acabou de tirar o peixe e dá uma, assim, primeiro uma fritadinha rápida, depois você coloca um meio copo de água já fervente. Então dá uma fervida, começa a ferver. Depois que ele começou a ferver essa cenoura, você vai pegar uma cebola picada também e joga lá dentro, deixa ele cozinhar um pouco com a cebola. E aí você coloca umas 2, 3 colheres de sopa de vinagre. E deixa cozinhar um pouco pra evaporar primeiro aquele ácido do vinagre, fica mais o azedinho dele. Então você tem esse caldo com água diluída com vinagre, a cenoura e a cebola. E depois você coloca esse peixe numa travessa bem grande pra ele poder não ficar nem um pedaço um em cima do outro. E joga esse molho dessa frigideira em cima dos peixes. Isso vai dar, essa acidez vai dar uma curada também rápida no peixe. É bom sempre experimentar antes de fazer isso, de colocar, experimentar pra se falta sal também, provavelmente vai faltar. Dá uma salgadinha nesse molho na frigideira, experimenta e depois joga em cima. Deixa curar aí umas, sei lá, umas 2 horas fora da geladeira. Então muito cuidado que agora, pelo menos aqui em São Paulo, tá um calor danado. Então é fora da geladeira que é num lugar protegido aí, na sombra e tal. E depois 2 horas ele tá pronto pra servir. Ele vai servir frio, frio, temperatura ambiente, não é gelado. E esse peixe, além de tá já frito na farinha de trigo, ele vai pegar toda essa acidez do vinagre, já com a cebola e a cenoura, dá um sabor delicioso. É uma entrada, mas é uma entrada muito boa. Sensacional, Estimã Wessel, que volta amanhã com mais um prato, mais uma ideia. Quem sabe uma entrada, quem sabe um prato principal, quem sabe uma saída. Pouco importa. Wessel, a gente se fala amanhã. Valeu, obrigado. Fechado, tchau, até amanhã. Beijos, Wessel.